Música Nosso Pai, que Teu nome seja Amante do Santo Tenha honra, Teu reino Cuidados onde o alimento necessário O alimento, o bom de cada dia Perdoa os erros que temos cometido Perdoa os gringos, ó quem deu Não nos deixe cair Minha graça é séria Mas me dá a luz do mal Venha o Teu reino Faça a Tua vontade Seja assim na terra O bom é do céu Venha o Teu reino Faça a Tua vontade Seja assim na terra O bom é do céu Nosso Pai, que Teu nome seja Amante do Santo Venha o Teu reino Dá-nos hoje o alimento necessário Saio pra viver O bom de cada dia Perdoa o Teu Que Teu reino Que Teu reino Que Teu reino Mas me desce cair Não nos deixe cair Em tentações severas Mas me dá a luz do mal Veja o Teu reino Nossa Tua vontade Veja assim na terra O bom é do céu Veja o Teu reino Veja o Teu reino Faça a Tua vontade Seja assim na terra O bom é do céu Veja o Teu reino Veja o Teu reino Faça a Tua vontade Seja assim na terra O bom é do céu Veja o Teu reino Faça a Tua vontade Faça a Tua vontade Seja assim na terra O bom é do céu Nosso Pai Que Teu nome seja Amante do Santo Veja o Teu reino Veja o Teu reino E aí Veja o Teu reino Veja o Teu reino E aí Veja o Teu reino 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 Obrigado.